Fala nação azul hoje você verá. Rafael Cabral e Cruzeiro juntos até o fim. Rafael Cabral bate o martelo e toma decisão sobre futuro no Cruzeiro. Cruzeiro foi sondado, recentemente, a respeito de uma possível negociação envolvendo Rafael Cabral. Tanto São Paulo quanto Sampdoria, da Itália, monitoram a situação do goleiro celeste. Contudo, a saída do arqueiro do time de Pesolano parece, neste momento, ser no mínimo improvável. Contente com o seu desempenho e, sobretudo, em harmonia com a equipe, Rafael Cabral tem se mostrado muito tranquilo na capital mineira. Sob o comando de Pesolano, o atleta conquistou a confiança da torcida, que vivia em luto após a saída conturbada de Fábio. Rafael Cabral bate o martelo e toma decisão sobre futuro no Cruzeiro. O Cruzeiro foi sondado, recentemente, a respeito de uma possível negociação envolvendo Rafael Cabral. Tanto São Paulo quanto Sampdoria, da Itália, monitoram a situação do goleiro celeste. Contudo, a saída do arqueiro do time de Pesolano parece, neste momento, ser, no mínimo, improvável. Contente com o seu desempenho e, sobretudo, em harmonia com a equipe, Rafael Cabral tem se mostrado muito tranquilo na capital mineira. Sob o comando de Pesolano, o atleta conquistou a confiança da torcida, que vivia em luto após a saída conturbada de Fábio. Na última partida do Cruzeiro, por exemplo, vitória de 1 a 0 em cima do Bahia, o arqueiro, com mais uma atuação segura, foi eleito o craque do jogo. Em seguida, após o apito final, Rafael Cabral foi um dos jogadores mais ovacionados pela torcida. Rafael Cabral vai ou não sair do Cruzeiro. Contudo, de acordo às informações, Rafael Cabral já afirmou que não deixará o Cruzeiro e que deseja permanecer no clube. Ainda conforme o jornalista, o staff do atleta já teria encerrado qualquer possibilidade de tratativa para negociá-lo. Caso a permanência do jogador no Cruzeiro de fato aconteça, o arqueiro escreverá mais um capítulo neste início de história no clube. Isso porque, segundo Samuel Venâncio, a Sampdoria estaria disposta a pagar a multa contratual de Rafael com o clube estrelado. Vale lembrar que o arqueiro já defendeu a meta do clube italiano em outras temporadas. Esse fato somado ao bom desempenho que Cabral retomou no Cruzeiro teriam despertado o interesse da Sampdoria em tê-lo de volta. Rafael Cabral vem bem no Cruzeiro. Depois da passagem no futebol inglês, ele retomou o seu grande nível. Isso chamou a atenção justamente de uma ex-equipe dele, a Sampdoria. Pelo que apurei, o clube italiano está disposto a pagar a multa, disse Venâncio. No entanto, vale lembrar que, ao chegar no Cruzeiro, Rafael Cabral declarou acreditar no trabalho da gestão de Ronaldo e, inclusive, a comparou com outros clubes da Europa. Hoje, o contrato do arqueiro com a Raposa vai até o final de 2024. Próximo jogo de Rafael Cabral pelo Cruzeiro, o arqueiro Celeste voltará a campo no próximo sábado, quando o Cruzeiro enfrentará, fora de casa, o Brusque, pela vigésima primeira da Série B do Brasileirão. Com o broque suspenso, Rafael Cabral será o capitão Celeste. Com o broque suspenso, Rafael Cabral será o capitão Celeste. Com o broque suspenso, Rafael Cabral será o capitão Celeste.